O que que a gente vai falar é o Yawidon Morinetsu, mas aqui é o mesmo vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar como você pegar o ralo verde aqui no torre de treinçoeira. Cara, é impossível passar na lima. Então vamos, o que é que eu fiz aqui, eu já pego um atalho que eu acabei descobrindo ali galera. Esse vem daqui ó, deixa eu ver se eu coloquei. Mano, 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 não dá. Passar aqui, ali. O mundo aqui, não. Tem que ter três comentários nesse vídeo, tem que ter três comentários, dois likes que eu vou trazer. Não, é... Um... Um... Um click-click eu vou trazer outro vídeo. Aqui. Tipo de... Eu trouxe o jogo. Ou... Tem um negócio aqui. Aqui. Vou aqui. Olha aqui. Nossa, olha a fazia rosa, velho. Ai... Isso é pior a fazia do jogo. Ai, não é não. Não é verdade. É do relógio. A fazia do relógio, olha isso. Nossa. Quando eu morro ela vai ser resetada. Que legal. Olha que sacana. Olha que legal. Olha que sacana. Olha que legal. Aqui desse lado eu acho bem mais fácil. Por exemplo, também daqui. Mas daí tem um... Uma coisa que eu vou fazer com uma. innovadora. Hof, hof. Vou fazer com a silêncio preta. Tchh. Quero fazer com a rosa vai ser modificada, que vai ha haver uma mais impossível ainda. Sempre fazia com a rosa aqui mais impossível. Vou dar 10 segundos Vamos vir aqui, vamos vir aqui, vamos vir aqui Vamos Se vocês querem vídeo de White Knight no canal e agora vai ensinar como que você pega a halo verde não precisa ser nenhuma vitória você vê que nos matinhos fica procurando, procurando, você vem mudando aqui do lado do portal pra cá e daí aqui ó, coloca a câmera aqui bem pisando o ralo verde está aqui pra vocês pegarem então esse foi o vídeo, escreve aí, deixa o like, escreve aí e, né, fa-lo-lo-lo